Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui na Ótica Curitiba pra falar pra vocês sobre dois estilos de lente, tá bom? Eu vou falar pra vocês dessa lente aqui com grau e vou falar também pra vocês dessa lente aqui que são as lentes coloridas, tá bom? Essa lente aqui é da marca Air Optics, uma marca super indicada, tá bom? E assim, gente, são lentes de silicone hidrogel. Nessa caixinha aqui vem três pares de lente, tá bom? E você pode estar usando cada par 30 dias, mas tem pessoas também que usam 60 dias, enfim. São lentes super confortáveis, tá? E o laboratório que produz elas é o Alcum, tá bom? E agora eu vou falar pra vocês das lentes coloridas, que são essas lentes aqui da Fresh Look, tá bom? E essas lentes aqui nós vamos ter pra vocês na cor verde, verde intenso, azul, azul intenso, cinza, cinza intenso e mel, gente. Essas lentes são maravilhosas e também dá para pessoas que têm grau de miopia. Olha que maravilha, né? Então, assim, se vocês quiserem vir aqui na Ótica Curitiba conhecer e saber um pouquinho mais de informações sobre essas lentes e também saber sobre valores, podem vir aqui que a gente vai estar de braços abertos para atender vocês, tá bom? Aqui a Ótica Curitiba, ela fica localizada em dois lugares, na Rua Rio Grande do Sul, na cidade de Cascavel, tá? E também na Avenida Brasil, aqui no centro, tá bom? E também na Avenida Brasil, aqui no centro, tá bom?